olá rapaziada beleza mais um vídeo aqui tá ligado tutorial trazendo mais um novo volume menu pra vocês aqui é agora eu andei pesquisando tá ligado e mandei achando o modo bom tá ligado e eu percebi que o click side que era a versão anterior que eu usava outro mod e não saiu para essa nova atualização e ele começou a ser pago tá ligado então estou deixando todos os arquivos da descrição tá o primeiro abrir é esse esse mod menu aqui tá você vai estar extraindo ele aqui você vai extrair o ultimate control na verdade você pode extrair os três ao mesmo tempo mas eu vou e o config essa config daqui é se você joga no notebook tá que vai usar setas e e o normal dele ele é configurado para você utilizar no no pet tá primeiramente você vai estar abrindo o mod menu essa aqui é a pasta tá vocês estarem vendo ela tá aqui que você tá fazendo vocês vão estar entrando aqui nesse ultimate control que são as configurações adicionais tá que é o script que é meio com a extensão copiar ou recortar quanto faz ist와 colocar no menor opa menino scripts o hab trouble de О forensik ele é colar a empresaim de jogo e vai executar o seu nome no notebook tá legendado com o link e um墨 o que é que eu vou fazer aqui vou pegar essa pasta daqui vai recortar ela pela pra downloads e vou criar um atalho eu conselho vocês fazerem isso tá pra não arrumar muito coordenada de trabalho eu colo aqui e eu vou criar um atalho aqui criou o atalho ele vai até aqui opa agora vocês vão estar abrindo o seu gta fazendo um corte aqui rapidinho normal você vai fazer o que colocar em modo janela alt enter para ser mais rápido daquele jeitinho tá ligado você vai fazer o que dar um alt tab para minimizar no jogo abriu o menu aqui aqui abriu o menu aqui ó gravou? abriu ó entra aperta em todas as vezes não foi? aperta de novo pronto tá aí o menu mod funcionando vou espornar o carrinho aqui super sei lá velho bota qualquer um aqui deixa eu ver peraí ah então qualquer um vai querer eu queria o que é turismo aí turismo aí dá agora lembrando 8 pra cima 4 pra esquerda 4 pra esquerda é 2 pra baixo e 6 pra direita galera o 5 você seleciona e o 0 você volta ok se for não não peraí deixa eu ver se tem que tirar o meu aqui que tem que tirar o meu aqui que é melhor aí ó aí ó aí você que tirar o seu veículo ah você que tirar um pra esponar aqui ó se eu não é velho aí você que eu queria não pô peraí deixa eu tirar aqui deixa eu concordo melhor apresentou aqui ó deixa eu tirar o meu aqui ó se eu tira o seu agora mandio até a salária aqui é que eu espalda aqui mod funcionando achei outras opções aqui teleporte opa que é isso aí leia bota aqui logo ó visão noturna opa opa ó você gostei dessa daqui velho ó que top velho hehehe ó visão térmica no x1 no pvp aqui ia ser massa velho nossa que brincade não sei o que é esse aqui não sei o que é isso é bom aprendendo tem aqui online service scripts tal e aí galera é isso aí cadê player super jump corrida deixa eu sair aqui pra vocês verem aqui sai aqui teleporte antes que eu quero é só que o meu aqui eu preciso com problema de conexão tá gente problema de conexão com o provedor daqui e eu tô usando vpn pra usar no jogo então bora lá cê tá vendo aqui teleporte pronto teleporte funcionando o jogo tá sofrendo aqui mas acontece velho eu olha aí ó tá galera meu processo eu tô sofrendo isso aqui galera jogamento da prioridade do jogo mas o meu microfone para de funcionar porque eu tô tá com os problemas o processo é fraco eu já uni um celular mas é assim rapaziada moda tá aí lembrando vai lá na descrição aí que quiser se inscreve e se inscreve e deixa o like aí não sei nem como é fazer cada animação do polegar mas é tudo bem assim mesmo certo galera valeu se inscreve e se inscreve e se inscreve e se inscreve e